E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de Austatua e Defensa no canal É, galerinha, mais um vídeo top pra vocês E hoje eu vou estar falando sobre esse Stardust que atualizou agora, liberou agora mais 10 Ties É, galera, então já vamos aqui clicar em reivindicar aqui rapidão Eu vou conseguir aqui uma cápsula fantasma Vou conseguir aqui também Stardust É o melhor método de Stardust, é código e também Stardust, né? E também aí, vocês conseguem muito fácil conseguir fazendo como? Gente, eu sempre trago dicas importantes pra vocês Como eu evoluí seus Stardust rapidamente Eu sempre dou dicas pra vocês conseguirem aí muitas coisas incríveis Então hoje, ele liberou mais 10 Ties com esse novo personagem aqui, ó Um novo personagem de 6 estrelas que é o Sino Argonauta Se você conhece esse personagem do qualquer anime aí, comenta aí nos comentários Pra mim tá trazendo uma showcase mais completa, mais complexa pra vocês aí Vou estar trazendo essa showcase E vou estar dando, enquanto eu tô fazendo essa showcase Vou estar dando dicas incríveis, beleza? Já vamos pegar aqui, ó Peguei muito XP, peguei muito Stardust, peguei muitas gemas, peguei muitos cões E é muito fácil evoluir o passe estelar, gente Pra evoluir o Stardust e o passe estelar, é muito simples Primeiramente, pra vocês conseguirem muito leves, é só fazer essas missões aqui Ah, Max, mas eu não tenho mais esse grifo Tira aqui Ah, Max, mas matar 200 inimigos com unidade de categoria de linguagem lendária É, linhagem lendária Pronto, isso aí é fácil, é só fazer modo info Qual é o melhor personagem pra modo info? Comenta aí nos comentários se você quer que eu traga os melhores É, os melhores, por exemplo, os vamos se dizer O que vocês querem que eu traga sim Ah, Max, você traga os melhores decks pra Story Mode, pra Rage Já vamos clicar aqui Já vamos colocar aqui o sino argentino Já vamos clicar no cadinho adio, claro, né? Ele é burn Ele é terra, né? Ele é burn Terra Alimentação, eu tenho que evoluir meu XP Eu tenho 3 tickets aqui que eu tenho que estar dando uma evolução aqui Ok Vamos clicar aqui Vamos confirmar Eu tenho que fazer muito XP, né? É, pronto O sino tá level 136 Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma showcase aí Tipo, dos personagens sino Ele é 400 pra colocar É, um personagem que você pega aí no Star Pass, né? Rapidamente E aí eu vou trazer uma showcase mais complexa aí pra vocês É, no próximo vídeo aí Incrível Eu vou trazer todos os códigos também Funcionando perfeitamente Gente, ó Pra formar rapidamente seu Star Pass Primeiramente, usa o GS Autoclick Eu já trouxe vários vídeos explicando como usar ele É, você usa o GS Autoclick, beleza? O GC Autoclick é muito fácil Não contém vírus, beleza? E também Vamos clicar aqui Vamos já colocar aqui O personagem sino Deixa eu ver se aqui As configurações tá certa Efeito de ataque Gráficos bate Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá certinho Ok Deixa eu ver aqui se dá Já, ó Ele é um personagem que dá Do meio de 2,77K 2,775 Ou não 2,77K 2,77K Segundo por ataque 4, range e 50 Range e 50 Então ele é um personagem muito bom Pra evoluir Pra evoluir ele Então já vamos colocar aqui, ó Que aí pra evoluir ele É É o sino Argonauta Então é um personagem Pra evoluir ele, gente Precisa de, no caso Necessariamente De Pra dar o pre-grade 2,6K Então ele dá um damage Muito bom Porque se diga de passagem Eu vou usar aqui também Aqui, ó Pra não atrapalhar Pronto É, porque aí eu vou usar também O buff, né O buff Pronto Agora o próximo Eu já coloco aqui Eu já coloco esse personagem Olha só, gente Ele é fogo É tipo É tipo fogo, né Burn É um personagem muito incrível Vamos já dar uma Vamos já dar um pre-grade Mais uma pre-grade aqui Não está passando nada Pronto Primeiro pre-grade Já tá damage 25,7K Segundo por ataque 4,1G50 Então É Então Ele já mudou de 2 De 2 Deixa eu ver aqui De 2,77K Pra 25,7 Aí 27K De damage Melhoria De 2,22 Agora Vamos dar mais aqui Um pre-grade aqui Rapidão Aqui nos personagens Aqui na IDOL E também no Spin e o EGO Porque Como eu falo pra vocês sempre Quando eu faço um showcase Eu faço sempre Nas Eu sempre faço Na info Porque Simplesmente Aí eu consigo fazer As missões Pronto Dá mais um pre-grade Agora dá um mês de 70 O pre-grade 2 Dá um mês de 70,1K Segundo por ataque 4,4G50 Ó Pra raid E também Story mode Ele é muito bom Então Como eu digo pra vocês Vamos dar mais um pre-grade Já tá Dummy Eita Nossa Assim Deixa eu dar um pre-grade aqui Rapidão Gente Ó Sem o buff Da IDOL Olha só Dá um mês de 240K Segundo por ataque 7,5G50 O que é que mudou? Mudou o segundo por ataque De 4 pra 7 Mas também mudou Também de demais Ó De inicial Dá um mês de 2,77K 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 Pra dano total De Eita Meu Deus Então vamos dar mais um pre-grade aqui No Spin e o EGO Vamos aqui Aqui Porque os personagens que estão passando Eles não vão passar assim Como eles querem Eu vou colocar aqui Ó Ó Tó Vou colocar só Esse personagem aqui Que todo mundo usa Vamos lá Pera aí O Tanjiro né Vamos dar mais um pre-grade aqui Eita 900K de pre-grade agora Então tem que focar aqui Na IDOL E também Num Personagem Pronta aqui A Nádio Ó Ó E num Spin e o EGO Enquanto isso Eu vou estar trazendo As configurações Aqui Pera aí As configurações Vou estar trazendo Vou clicar nas configurações Porque eu vou estar trazendo Os códigos que estão funcionando Ah Max Mas quais os códigos que estão funcionando Vou mostrar agora Ó galerinha Os códigos que estão funcionando São esses aqui ó Coloca aí ó WAP Holidays WAP Holidays 2 Beleza WAP Holidays 2 Deixa eu só colocar Com o Spin e o EGO Aqui pra fortalecer E também a IDOL Pronto Aqui pra não perder Eu vou focar aqui Enquanto eles Não Pronto Que não passa nenhum Porque Então Giro é um personagem Muito bom Pronto Como vocês estão vendo Ó Pra dar o upgrade Num personagem Agora Precisa de 900k Então tem que dar Uma formada a mais Né Então vamos clicar aqui Configurações WAP Holidays 2 E WAP Holidays 1 São esses Os únicos Códigos que estão funcionando Se tiver outro Código que funcionando Comenta nos comentários E explica aí Porque eu só usei Esses dois códigos Outros códigos Não funcionou Beleza Então esse personagem Sino Melhor personagem Vou estar trazendo Essa showcase Pode o vídeo Ficar um pouco longo Pode Mas eu garanto Pra vocês Que esse personagem É pronto Agora sim Agora é só esperar Pra conseguir O sino Argonauta Ó Ele vai dar um upgrade 4 de damage De 240k Pra 1.78k Se eu clicar aqui Num buff Da Aido É Esse personagem Vamos ver Quanto vai ficar Vai ficar Damage 2.38 milhões 2.38 milhões De dano O range Aumentou Pra 50 E também E ele melhorou Muito Ele não tem Nenhuma habilidade Especial Mas ele tem Um range Surpreendentemente Muito bom E o segundo Por ataque É muito Top Então Argonauta O personagem Sino Argonauta É um personagem Incrível Que eu peguei Aí Num É Simplesmente Aí Num Star Pes Né Gente Num Star Pes Mas quer mais Vídeo de Ao Estatual É Defense Comenta Aí Nos comentários Que eu vou estar Trazendo Mais vídeo Top Pra vocês Mais vídeo Incrível Pra vocês Você está Vendo Aqui Que eles Mostra Aqui Em cima Aqui Ó Foguinho Em cima Tá vendo Então É um Personagem Muito Bom Ah Max Mas você Trouxe Todos os Personagens Atrus O Tângiro Essas Coisas Por Que Porque Eu Fazendo Até Onda Ver O Que Vai Acontecer Comigo Depois Que Eu Fazer Essa Missão De Star Pes Até A Missão 30 Porque É Uma Missão Diária Então Se Eu Fiz Essa Missão Diária Dos Star Pes Vai A Ele De De Clona Os Personagem E Ele Clona Os Personagem Com Certeza Chegaria No 80 No 90 E Tem A Missão Diária Que Você Ganha Star DUTH Até O 100 Já Usaram Os Bug Que Eu Trouxe Vários Vídeos Usando Bug Se Não Usaram Vai Usando Então Vou Esperar Chegar Até Onda 30 Neste Tanto Eu Volto Com Vocês Pronto Galera Eu Voltei Com Vocês Porque Eu Lembrei De Falar Uma Coisa Inacreditável Gente O Rage É Muito Fácil Vocês Fazer E Conseguir Evoluir Rapidamente Mais Rapidamente Mesmo O Evoluir Seu Personagem O Star Pass Porque Gente Tem Muitos Sete Estrelos Mal Star E Precisa Fazer Muitas Rages Mas Eu Não Tenho Um Amigo Para Ajudar E Se Eu Posso Estar Ajudando Mas Tem Um Método Muito Incrível De Você Fazer Wages Aí Sem Prezar De Ajuda De Nenhum Amigo Por Exemplo É Tipo Assim Você Vai Entra No Grupo Do Discord Deles E Vai Ter Muito Gringo Lá Fazendo O Rage Claro Você Muita Gente Não Vai Entender A Linguagem Dele Mas Eles Coloca Lá E Você Entra No Servidor Vip Deles E Pronto E Aí Vocês Conseguem Aí Já Vou Voltar Aqui Rapidão Aí Vocês Conseguem Fazer Suas Rage Sossegado Então Essa Dica É Inacreditavelmente Muito Fácil De Se Fazer Eu Consigo Um Dano De 5.1 Bilhão Então Se No Argonauter É Um Personagem Para Minha Para Meu Ver É Muito Bom Para Rage E Para Store Mode Agora Para Info Não É Muito No Como Vocês Viram Estava No Star Pé As 91 Agora 92 Consegui Um Level Rápido Porque Eu Fiz Essas Missões Diárias Aqui Então Vamos Mandar Para O Zenin É Isso É Mesmo Qual No Meu Colo BR Qual No Meu Colo BR Então Agora O Próximo O Próximo Agora Vai Ser O Próximo Dia Em 139 Horas Deixa Cápsula Fantasma É Vai Conseguir Nenhum Personagem Mas É Isso Gente Deixa O Like Compartilha Inscreve No Canal Ativa O Sininho E Valeu Tchau Tchau